É Pau Madeira de vento, tombo da ribanceira É o mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a vida, é o vão, festa da cumieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de massa, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a machestadeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um pouco sozinho É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma ponta, é um ponto É um peixe, é um chato, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cano, estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro engessado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É o espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre terçã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É um grassroots heat e passando o verão É um passo, é um passo, é um passo, é um passo, é um tempo É um passo, é umップ sur, é um tempoante É um passo, é um passo que passou a lembrar É um passo, é um passo que aconteceu Obrigado.